Com qual item você ia fechar a build da Iza? E aí, Xenoa? Cara, aquela build é uma build pra aquela situação, pra ficar quebrando estrutura. Eu ia colocar mais penetração. E aí, Tânia? Beleza? Código novo, galera. Vou colocar aí na tela pra vocês. Eu ia colocar mais penetração, mas não é exatamente a build que eu uso no Izanami, entendeu? Parou com o Mestre X1. Parei. Só joga quando eu gosto. Quando eu quero, na verdade. Quando eu gosto, quando eu quero. I say hey. What's going on? Wanyu, nunca te pedi nada. Já foi mal. Nossa, tem a Medusa quase 10 ali. Que medo dela. Ui. Você gosta de penetração? Só quando a gente precisa. Fora isso, eu não uso muito não. Queremos skins e gemas. Mas eu também quero skin e gemas, cara. Me dá skin e gemas. Quais guardiões você acha que tem potencial na solo? Kumbakana, Shin Chan, Fafni, Terra... O problema é eu lembrar os guardiões aqui. Me lembra aí. Silvano. A maioria deles tem potencial, cara. Até a Atena tem potencial ali. Ah, GG. A Nemesis, ou ela fica lá ou ela fica aqui, amiga. Não tem como você ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. E aí, Vitor Silva? E aí, Felipe? Leia minhas mensagens. Não deu pra ver, cara. Foi mal. Porque eu não jogo com os inscritos. Eu jogo com os VIPs. Mas hoje eu tô mais afim de jogar solo. Na verdade, eu não tô nem afim de jogar. Fica calmo que vai dar tudo certo. Ah, mas eu tô calmo. Salve, Wallace. Ah, sério? Aí eu me trolei. Me trolei muito. Que horas acaba a live? Lá pras 9, 10 horas, por aí. Malha Mística vale a pena contra alguém com defesa mágica. Se você tiver com a necessidade de utilizar ela Pra te dar segurança na lane, sim. Às vezes eu uso contra um personagem mágico Porque ela vai me dar segurança na lane. Aí, tipo... Vale a pena, entendeu? Agora, se você não tiver precisando de nada... Onde as pessoas tiram esse squad? Você parou com o Heroes of the Storm? Não, eu voltei essa semana. Ai, mano, ele subiu. Tentei ajudar o máximo possível ali. Até eu tentei pra tentar pegar o cara, mas ele subiu na hora. Tenteiawan. Tentei ajudar! Ahahahah! Oh, isso! An enemy sees Jerconex as a rock! You bent right, babe. Cancel that! I hope you bent right, babe. You're on my way! Hex! Be careful, babe. I'm in cash. Oh, sorry... ... ... ... ... ... ... Isso bom Deus pra X1, Cronos Se o dano da malha mística diminui com a defesa mágica Diminui Diminui sim Mas não é Que vai zerar o dano da malha mística Não tem como zerar ele Mas diminui Tá colgado hein Volgadão tio Tá achando que é gente grande Errei droga É muito ruim Os magos também tem a bota de proteção Você acha boa fazer em quais magos? Nenhum Porque eles tem a de redução de intervalo Que é a melhor bota que poderia existir no jogo Então não vale a pena fazer a de proteção pros magos Não vale a pena Não vale a pena Se ferrou a troca Ganhou! O que é que tem ganhou? O que é que tem ganhou? E ai Giovanna, beleza? Boa noite! Oh, não funcionou Cadê ele? Vou morrer Eu errei a ult, cara Acho que vou virar sub por Crash do celular Aí sim, pode ser de graça também Exclamação Crash aí de graça Como conseguiu os códigos pro console? Esses daí que estão na tela? Na live da Highlands lá Qual o melhor mago do jogo e por que Apat? O Apat é um ótimo mago, mas o melhor mago do jogo é o Cronos Porque ele é um mago completo Você tá na conta da sua irmã, Giovanna? Eita, Giovanna Ah, entendi, Demetro Pô, obrigado, cara Vira aí, vira aí Eu sou ousado, eu sou ousado Tchau 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 Huuuuuuu Oh, mentira o que o Toto chegou ali, cara Boa noite, Daniel Oh, mentira o que o Toto chegou ali, cara Boa noite, Daniel Isso é só uma mentira, cara. Você concorda que o problema da Sila não é ela e sim os cachorros? Como assim o problema? Que ela não dá muito dano? Não entendi. Sila é roubada, né? Aquilo está bom, tadinho. Depois dá uma olhadinha num aplicativo chamado GrabPoints. Nele você pode ganhar gemas, gift cards e graças só baixando e jogando app, respondendo pesquisas. Dá uma olhada aí, galera. GrabPoints. Pelo amor de Deus, joga de Ganesha, joga de Guan Yu, caralho. Não, 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 não. a gente eu quero te a última Ele deixa a posa do maúch, velho. Tem como ativar códigos dentro das partidas no console? Eu não sei. Não faço a mínima ideia do que funciona dentro do console, cara. Os códigos ficam por 30 minutos. E aí, tio? E aí, tio? Eu sou o botão. E aí? E aí? E aí, tio? Sobrizão também, trouxa. Ah, morri. Ninguém quis matar o cara. Os caras estão discutindo sobre a Sila. Sila é um personagem maldito, cara. Eu vou fazer martelo congelante depois e aralto. Aí eu fico com a build da hora pra dar coisa. Novo código aí. Vou colocar na tela pra vocês, hein? Só pra vocês. É fake? Não. É fake? Não. Código novo na tela. É fake? Porra, Tui. Você tá mandando código fake, mano. Então cancela, galera. Código fake. Esquece. A hã. Comido vivo. Pera aí, tem código novo, tem código novo. Ai meu Deus. Aí ó, código novo. Tá na tela pra vocês. 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 Tá na tela. Tá na tela pra vocês. 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 Tá na tela pra vocês.